Prezados amigos, fiéis seguidores do canal Professor Rico Guimarães, o canal que contribui com o processo de desalienação popular. Silas Malafaia, o canalha-mor da fé. Esse é o tema do vídeo de hoje. Eu já aproveitei para fazer um vídeo que falava sobre os canalhas da fé. Esse vídeo foi colocado no canal há umas duas semanas, mais ou menos. Foi um vídeo de grande sucesso, já o segundo maior vídeo que nós temos no canal. E eu comecei falando da Santíssima Trindade da tele-evangelização brasileira. Eu estava falando do Edir Macedo, do Valdomiro Santiago e do Silas Malafaia. E aí, hoje, eu decidi fazer um vídeo específico do Silas Malafaia para dizer umas verdades na cara dele. Antes, eu vou pedir para você que já é inscrito no canal para dar um like no vídeo, para ajudar na recomendação dele para toda a audiência do YouTube. E você que está chegando agora, assiste o vídeo até o final e se achar que ele merece um like, eu vou ficar imensamente agradecido. Pois bem, então, o Silas Malafaia, ele foi citado já no vídeo meu anterior, canalhas da fé. Para mim, ele é o mais desenvolto dos três, aquele que tem maior poder de formação de opinião no Brasil. Então, é um cara que consegue ser mais ouvido no mainstream evangélico. E por isso, ele nos causa um certo medo, uma certa preocupação, porque ele tem um poder de persuasão enorme. É um indivíduo, como eu já falei, desenvolvido nas câmeras. Então, ele consegue passar o recado dele de maneira mais eficaz para o público evangélico. E com isso, depõe contra a democracia e também gera uma série de consequências deletérias. Vocês querem ver? Primeiro, ele falou num vídeo de mais ou menos cinco meses atrás, de que tinha fonte segura de um médico renomado, que pertencia ao hospital Gafre e Guinelli, no Rio de Janeiro, que é um hospital referência em várias doenças. Então, um hospital que passa credibilidade. Então, depositando na conta de um médico do Gafre e Guinelli, ele teria dito que esse médico lhe havia garantido... Vejam só o perigo do que ele costuma falar nas redes sociais. Esse médico do Gafre e Guinelli, lá do Rio de Janeiro, havia garantido a ele que a covid-19 era uma falácia, que é uma doença que foi disseminada pelos chineses e que existe todo o interesse mundial para que ela se propague, interesses econômicos. Eu não vou entrar no mérito dessa questão. O que eu estou querendo dizer é o seguinte. Com essa informação, que na verdade é uma desinformação, ele conseguiu alienar milhares de evangélicos e pessoas que não são evangélicas, mas que depositam confiança e credibilidade no trabalho que ele desenvolve no canal do YouTube. Então, esse irresponsável, esse canalha vagabundo, acabou disseminando a ideia, respaldado por um médico, que seria do Gafre e Guinelli, que é um hospital renomado do Rio de Janeiro, de que a covid-19 era uma falácia, de que o coronavírus iria passar rapidamente, incentivando as pessoas a irem para as ruas. Então, o Silas Malafaia, você, Silas Malafaia, se assistir a esse vídeo, e todos os representantes do gado acrítico do Bozo, que incentivaram e continuam incentivando as pessoas a irem para as ruas, vocês têm que ser imputados como assassinos das vítimas da covid-19, tanto as vítimas que já foram, como aquelas que ainda virão, infelizmente. Já são mais de 60 mil mortos pela covid-19, Silas Malafaia. Nós estamos chegando a quase 2 milhões de casos da doença no Brasil, levando em consideração o recorte histórico dessa doença. Olha a irresponsabilidade que você promoveu, garantindo, usando como suporte, como base, que a informação, ou suposta informação, de um médico do Gafrenguili, que a covid-19 era uma falácia, era uma gripe como outra qualquer, que tinha que deixar para lá. Ainda fica incentivando diuturnamente as pessoas a irem para as ruas, arriscando suas vidas. E a consequência disso são mais casos e mais mortes. Infelizmente, seu canalha, seu cretino. Pois bem, esse filho da mãe, que é um autêntico oportunista, que já esteve do lado de políticos das mais variadas tendências ideológicas, ele fala mal da esquerda, hoje chama os esquerdistas de esquerdopatas, mas no passado apoiou muitos candidatos da esquerda, não é, senhor Malafaia? Irresponsável, idiota, imbecil. Ele vem com aquela retórica de apoiar a agenda econômica do governo Bolsonaro, de que tem que se acabar com a tutela jurídica e social que existe em favor da classe trabalhadora, no conjunto de normas e leis, porque elas atrapalham o grande empresariado, que é o grande empresariado que gera os empregos. Pois é, senhor Silas Malafaia, para quem foi dono de 116 empresas em sua trajetória, fica fácil falar isso, porque você, antes de ser um líder religioso, você é um empresário e ganharia muito, e no caso, vendo essa rede de proteção da classe trabalhadora, ser desconstruída no conjunto de leis, não é verdade? Pois bem, ele também presta um desserviço alienando as pessoas, criticando a PL 2630, que é a PL das fake news, dizendo que ela fere a liberdade de expressão, atinge o Estado democrático de direito. Pois, senhor Malafaia, ela visa apenas impedir calhordas como você de propagar falsidades. Por exemplo, quando você falou que a Covid-19 tinha sido garantida por um médico, de que era uma gripe comum, que as pessoas poderiam ir às ruas tranquilamente, furando o isolamento horizontal, que no máximo poderia se fazer um isolamento vertical em consonância com os interesses da retórica de Bolsonaro, pois bem, você poderia ser enquadrado nesse projeto de lei, que no caso já seria uma lei. Então a lei 2630, ela visa para frear certas opiniões e informações deletérias ao bem-estar social, como essa que você propagou, uma autêntica fake news no seu canal do YouTube. É para frear sacanas como você, bandidos que visam propagar informação enganosa. É para frear essas pessoas que prestam desserviço à sociedade por consequência à democracia, que existe a PL 2630. Então você vem fazendo propaganda contra ela. Tudo bem, o Senado aprovou por 44 votos a 32, mas com certeza Bolsonaro vai vetar essa lei. Ele não vai sancionar. Não é isso? Promove discurso de ódio, chamando as pessoas de esquerdopatas, comunistas, sem saber qual é o conceito de comunismo. Fala com orgulho da bancada da bala. Um sujeito que é líder religioso, que se diz cristão, apoiando a bancada da bala. Uma bancada demasiadamente reacionária, que segue a cultura da violência. Isso é ser cristão, senhor Malafaia? Um indivíduo que diuturnamente estereotipa e estigmatiza minorias. Um sujeito sujo, vil, rasteiro. E está envolvido, está envolvido em diversos crimes e processos na área cível. Como em 2013, quando foi processado por racismo, misoginia e homofobia. Em 2015, quando foi processado por homofobia e racismo. Em 2016, na Operação Timóteo, que através de condução coercitiva, teve que explicar o porquê que recebeu o cheque de um fiel que estava envolvido com uma máfia onde deveria se pagar propinas de cobranças na área da exploração mineral, dos royalties da exploração mineral. Existia toda uma rede de colaboradores que, no caso, tiveram que passar por um processo de cobranças judiciais de royalties de exploração mineral. Então, essas pessoas lavavam o dinheiro. Então, você recebeu um cheque de um lavador de dinheiro envolvido nessa propinagem das cobranças judiciais de royalties. E agora é investigado pela Polícia Federal por figurar entre os clientes os clientes de operadores de câmbio uma rede de operadores de câmbio comandada pelo doleiro Dario Masser. Certo? Dinheiro ilícito enviado para o exterior sem declaração ao imposto de renda. Então, você está dentro de uma carteira de clientes do Dario Masser. Desse doleiro que comanda uma rede de operações de câmbio ilegal no exterior. Isso daí é apenas uma investigação. Não estou dizendo que você cometeu isso, senhor Malafaia. Mas será que o senhor vai conseguir provar que realmente não faz parte dessa rede estando anotado na lista de prováveis beneficiados dessa rede criminosa? É bom o senhor explicar. Mas, acima de tudo, é bom o senhor ter responsabilidade naquilo que fala pela internet. Porque prestam desserviço à democracia sendo um irresponsável. E muitos dos mortos que nós temos pela Covid-19 são culpa sua. E você deve ser imputado como assassino das vítimas do coronavírus. Um abraço a todos.